Música Tamo junto galera Aqui no Agro Destino Channel Diretamente da Terra da Rainha Acabando de fechar o boteco aqui agora Tô aqui no pátio do titio Dave Papai Dave E... Aqui ó pessoal Negócio da Da impressão aqui do tacógrafo Que legal ó Fiz sem querer mas fiz aí Esse aqui foi o meu dia Que legal Que legal nada né Mas parece um Aquelas notinhas do supermercado né Começa aí Fica tudo registrado aí ó Durante o dia ó Isso aqui é a pausa né Trabalho A bolinha aqui ó É direção né Em cima ali tá a placa do caminhão Isso aqui ó Vou mostrar aqui ó Aqui é a placa do caminhão Isso aqui é as paradinhas do tacógrafo né Quando a gente Quando tá sem cartão Cartão quebra alguma coisa Aí tem que colocar manual aqui atrás ó A gente faz um manual né E é o máximo de 15 dias né Tipo não pode dirigir mais do que sem Sem um cartão mais de 15 dias né E marca tudo aí É tudo manual né Então assim Quando tiver sem o cartão Né A pessoa vai lá Esmagnetizou né Acho que é assim que fala Esmagnetizou né Ou aconteceu alguma coisa no cartão E não tá pegando né Aí tem que fazer Tirar o papel lá de dentro né E escrever a mão atrás aqui Né Como vocês tão vendo aí Tem que colocar Deixa eu ver se eu coloco aqui Do jeito que fica legal né Tipo Placa do caminhão né O número do cartão Os quilômetros inicial Os quilômetros final Né Os quilômetros total Daí que você dirigiu A data, assinatura O lugar de onde eu tô saindo Né O lugar onde eu tô parando E aqui Aí você vai fazendo aqui os esqueminhas Aqui né Vai escrevendo aí Isso aí quando eu tô sem cartão Né Quando o motorista tá sem cartão Quando tá com cartão Sai esse Né Que eu imprimi por acaso Aqui até hoje Aqui ainda tem a O WTK né Que era o Volvo Aquela antiga Tá aí até agora Aquilo ali é o fio do mecânico Ele vem aqui Dá uma Uma garibada Nos caminhões E eu queria Eu quero mostrar um rapaz Pra vocês Naquele Ele Ele é inglês Né Tá ali com o pai dele E é um super fã do canal E o cara assiste os vídeos Sem entender Tipo Ele gosta pra caramba Vamos lá filmar ele lá Porque ele falou Ele gosta pra caramba Ficou doido aqui Quando me viu Não cara Não acredito que eu tô vendo O clandestino O clandestino Eu fiquei olhando Já tinha acontecido já Mas daí eu fiquei A gente fica meio assim Eu falei assim Caramba o cara Mas como é que você assiste os vídeos Você não entende nada Eu falei assim Ah bicho É doido demais Eu curto pra caramba Acho muito legal Acho muito legal Vamos lá Mostrar ele lá E quem que é esse outro aí Que tá chegando com a prancha É o titio dele Ficou Colocou mais um na prancha Lá Essa é a minha carga pra manhã Tá aí já Esse E aí vai ficar puto com ele aí Porque ele não quer que estação A caminhão aqui dentro Vazio Porque o pátio já tá lotado Já né O pátio tá daqui É o modelo O pátio tá lá O pátio tá lá Aqui? Este? Vamos lá filmar rapaz Veja a tata oi já Olha aí lá Tá metendo bronca no tanque do pai dele ali Eu vim para mostrar o seu trabalho, mano Vamos, gente, vamos lá para o Facebook Você tem que terminar lá Você tem que terminar, não é? Claro Você terminou? Onde você vai? Onde você vai? Ele está tirando a carteira agora, né? Aí levou o pau no exame lá Na categoria C, né? Começar com os truquezinhos Tá doido, né? Gosta de caminhão pra caramba, né? Pai é motorista, né? Olha o vizinho, como é que está? Lotado, né? Suburb! Esse outro aqui o velho falou que estava com problema não sei o que Que ele falou aqui, eu não entendi, né? Cadê ele? Desceu Ele falou que estava com problema não sei aonde embaixo aí Ele foi dentro de lá na oficina, ó Ele falou que estava com nervoso Não é muito louco! Vamos lá, gente! O que está acontecendo? Ele falou que está prontado! Ele falou que está fazendo com alegria! O que está você fazendo? tá com vergonha aí lá tem a frota massa eita pequenininho também cadê as caçambas que eu ia dirigir tá parada aí até agora essas caçambas velhas elas vão o pessoal vai dirigir esse troço aí mesmo o cara alugou esse pedacinho aí pra ajustar ela né, dar uma garibada nelas aí pra voltar pra trabalhar né não sei nem se vai trabalhar mais sim pelo rapaz que tava aqui do lado arrumando ela esses dias aí isso aqui é diretão pra quem não entende, isso aí é diretão é que parou de funcionar né obviamente né período dos dinossauros isso daí né então eles tão trocando olha aí tá arrumando aí pra botar elas pra andar né elas chegou em cima de uma prancha apesar que você acha que não pode nem sair na rua do jeito que chegou aqui tem que sair na em cima da prancha apesar de ter uma plaquinha ali mas penso eu que não é autorizado andar na na rua né e aí ah Então, vamos lá. Vamos lá para mostrar o seu trabalho e para compartilhar como você é profissional. Eu sou muito profissional. Então, qual é o seu nome? Meu nome é Max. Max? Max Gugger. Eu vou trabalhar, Léo. O que são as roupas? Eu diria que eu vou estar no YouTube. Tudo bem. Eu acho que as pessoas estão olhando para mim. Sim. Então, você gosta de louros ou não? Sim, eu gosto de louros. Você? Não. Não há mais. Quanto tempo? 33 anos. Você não gosta de louros? 53 anos agora. 53 anos? 32 anos. É. 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 é пл карme. É. É . É. Isso é oculp, não é? É. 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 Carmeira, carmeira, carameira, carameira. Merci de querer as coisas. Até o Brasil a�� cádio. O que é isso? Aquele era mais fora, não é? Nós ficamos hábitos nisso! Eu perguntei por que ele printou as ruas. É melhor do que isso? Sim, bem... André não tomou nada. Porque ele queria um deles. Isso é verdade. Porque isso era André's motor, não é? Mano, eu tenho um pneu punk em mim. Eles levam para mudar. E nunca voltam lá. Não, não era. Ele tem um tipo assim. E o outro é assim. Ele deve estar usando as ruas também. Eu vou usar as ruas. Eu vou usar as ruas. Vamos lá, Santos. Sim, sim. Você está marcado? Você está marcado? Sim. Olha. É isso aqui. Está parecendo um espelho. Polidão. pequeno problema dentro, mas está de boa, né? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Então, diga- Então, agora você tem os seguidores. O que? Sim. Você deveria ser. Ei, bom dia, amigos. E? Boa, mano, mano. Boa, mano. Boa, mano. Boa, mano. Muito bom de encontrar você também. bom então a gente pode ir embora da casa eu coloco falei que não ia editar mas vou ter que editar uns pedacinhos que eu tive que cortar porque senão acabou o tempo de gravação né sensor me mata de raiva é um sensor que acaba com o teclado menino de chip da vida vou passar um mosquito na frente do carro que a pita vamos começar a dirigir agora não tô com a gopro nem nada a câmera aquela grande tá aí era só pra mostrar os pulidões de tanque e o rapazinho lá curte pra caramba o canal panzão mesmo muito massa sem por cento aí futuro caminhoneiro tá tirando carteira todo empolgado com essa vida né vai de motorista também tá lá dando o trato no caminhão do velho tá chegando mais um aí é nóis curtiu já sabe né beijo na bunda galera deixa o like é nóis forever até a próxima fumo ó ó ó ó ó ó ó ó